Me perdi, onde é que eu tava, meu? Saiu até que horas hoje? 12h40. É, o que eu tinha que fazer mesmo? Saia da universidade. Já saí há muito tempo. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, você pode me ouvir? Ela não vai me responder, mano. Nada. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane, eu já ia entrar em contato com você. C.F. quebrou o bloqueio e... Eu acho melhor você vir aqui agora. Você tem que ver isso. Ah, esse gancho é quebrado, hein? O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora? Você tem que ver com seus próprios olhos. Só vem aqui agora. É impressionante. Veja a transmissão que Troy recebeu. Onde que ela me mandou ir? Pô, tem um drop ali. Vou pegar. Estamos aqui na frente já, né? Ou não? Caralho, esse drop está fuck de pegar, hein? Como é que eu vou pegar esse drop, mano? Acho que eu vou ter que me embasbacar na cabeça de um zumbi. Eu ia me enrolar no sangue do zumbi e o cara não deixou, mano. Caralho, ela morreu insta. Pronto, pronto, pronto. Agora ninguém me pega. Vou conseguir abrir esse bagulho. Tem que arrombar. Nossa, quase não deu pra eu morrer aqui. E por que é 97%? Eu virei humano. Vem! Caralho, mano. Que caralho, porra. Não deu pra pular. Os bichos me trancaram. Falei que era 97%. Que porra. Mas também eu sou foda, né? Olha as ideias que eu tenho de irico. Ideia de girino. Não é mó ideia de girino? Vamos pular do bom, tem outro drop aqui. Alan, tu não vai fazer a mesma merda duas vezes, porque você não é tão incompetente assim, né? Peguei o ativo, hein? De pegar 15 drops. Yes, baby. Thank you. Gente, alguém quer esse carro? Pega esse carro aí. Olha que bonitinho ele. Homele. Homele! Yokamui, virar pelo 5. Alan, tu é demais, venho. Eu sou? Eu vou morrer. Caralho, tia. Onde o Steelzone veio? Onde o Steelzone veio? Chate, o que eu ia fazer? Vamos seguir na história mais um, vai. Eu esqueci que eu tenho gancho agora, mano. Na moral. Esqueci que eu tenho gancho, mano. Chate, como é que eu dou fast travel pra outra cidade? Eu quero entregar minha quest do cigarro. Acho que eu completei, né? Falaram que era só entregar. É na torre? Onde que é a torre mesmo? Pô, na moral, eu vou liberar essa situação aqui. Eu não tava com gancho. Hum. Calma, calma, calma. Foi um erro técnico. Foi um erro técnico isso daqui. Foi um erro técnico. Eu achei que eu tava com o gancho, gente. Isso é... Isso é burro. Caralho, mano. Tomar putando os caras. Pronto, agora eu tô com o gancho, mano. São muito burro, né, mano? Fast travel é por um pôster na torre? Eu vou dar uma olhada. Eu não vi ainda. Mas primeiro eu vou fazer essa missão princ... E aí! Principal. Aí depois eu meto o fast travel. Volta lá embaixo. Gente, você também. Vai lá embaixo. Vai ali, ó. Vai ali, você também. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aí, aí mesmo. Cara, agora eu tô matando, né? Minhas armas estão finalmente matando depois de uns 80 anos jogando. Finalmente minhas armas estão matando. O que eu tenho que fazer? Ah, trancar a porta. Que jogo violento. Não que é bom, né, Renan? Na vida real, nós somos anjos. Mas na internet, nós somos pessoas horríveis. Né? Pra balancear, certo? Pra balancear o equilíbrio perfeito. Não é não? Você acha que eu saio fazer esse tipo de coisa na vida real? Claro que não. Agora nos jogos eu sou horroroso. Deita. Toma. Né? Grazella, Briapolos Subjubri, Briapolos 2. Que agressividade esse jogo. O pior que é muito bom. Liberamos? Now it's safe. Chat, falta 4. Calma aí que minha conta lagou. 3. Falta 3 negócios pra gente zerar todos as safes do jogo. Parece que vai perguntar. Alan, me poupe, né? Eu falo. Sim. Poupo. Vamos fazer todos. Porque é mó da hora. Falta 3 só. Já fizemos 14. Né? Onde que é o próximo? Eu vou só liberar esses daqui, gente. Porque realmente eu gosto. Mano, na moral, velho. Parece até piada de mal. Eu apertei C pra rolar. O cara não rolou. Eu juro que a hora que eu vi que eu tava caindo, eu apertei C pra eu cair no chão e rolar. Tá ligado? Mas não deu. Não é possível isso, mano. Ah, eu posso usar duas vezes. Daí ele fica vermelho. Ó, é ali, ó. As duas que faltam. Na verdade, falta 3, né? Cadê a terceira? Puta, a terceira é ali. Ah, esse aqui eu faço depois, mano. Vou fazer só esses dois. Daí a gente vai pra principal aqui. Ah, essa cidade de dois é pequena, mano. Agora que eu vi, é só isso? Uma pequenininha. Uma pequenininha. Né? Vai jogar DLC? Vamos. Depois terminar, né? O jogo, por causa. Né? Esse jogo sabe desafiar as leis da gravidade com estilo. Eu sei desafiar as leis da gravidade em todo jogo. Pelo que eu... Recebi. O que é isso, gente? O que é esse tiozão verde, mano? Eu tenho alguma granada? Gente, segura isso daqui. Eu quero testar. Não! Gente, eu fiz merda, eu acho. Arminificado! Usa o gancho! Ai! Caralho, bicho vindo! Nossa, mano, na moral, eu não consegui pegar aquele negócio, eu não sei nem porque eu tenho, eu não consigo nunca, onde que é a safe, é aqui? Ah, é o cuspidinho. Vai me morder não, Zé. Cadê a cabeça? Ah, morreu. Mano, eu tô matando... Essa arma aqui tá mó boa, mano, pena que ela vai quebrar daqui a pouco, né? Nossa, tô matando mó rápido, velho. A gente é eclética agora, tem que trancar a janela? É isso, pronto. Tem que estudar pra prova, mas tô aqui, tá muito melhor. Olha! Olha! Há controvérsias, né? Dessa afirmação. Então... De repente você tem que considerar melhor, o presente ou o futuro, né? O presente passa, o futuro chega e nos assola. Perdi. Como é que eu entrei aqui, gente? Eu não lembro como é que sai dessa porra, velho. Ô, caralho! Viu que dificuldade esse jogo. Passado nos condena? É verdade, mano. Passado nos condena, né, mano? Por isso que utilizamos o futuro para sermos melhor do que fomos no passado, não é verdade? News. Lá até o apartamento do Rupert. Eu não lembro nem o que é Rupert, mano. Lá pra você. Tá indo certo? Pronto, chat. O penúltimo negócio, mas o último vai ficar pra próxima. Ah, é a torre ali? Não, ali é outra torre, eu acho. Ah! 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 Que maralho? Cadê a safe? É aqui? Cadê os zumbis? Ah! 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 Nó! Ah! Achei. Tem mais um vivo ainda? Ah! Ah, não. Tá lá em cima. Cadê o último? Tá mais em cima ainda... Ai, que eu asgorefei. Tá mais em cima ainda. Tá mais em cima ainda. Ah, não. Esse bicho aqui não é possível. O cara é em cima da torre. Nossa, eu quase caí. Usamos o presente. Não tem como usar o futuro. Mentira, aquele é giant. Que isso, tio? Vamos com calma aí, irmão. Mano, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Voltei. Calma. Voltei de novo. Calma. Agora não tem como eu voltar. O bicho não morre, mano. Que isso? Pronto, liberei a torre? Liberei. Tchau, acho que falta um pra eu liberar. Que é esse. Oh! É o último, né, tchau? Pelo amor de Deus, segura! Ai, caralho de medo. É... Eu vou lá no último. É o último, é o último, é o último, é o último. Daí eu nunca mais vou ter que fazer isso. É o último. Ih, a gente tá no Canadá? Cadê o Edu? Ai! Puta, eu tô sem energia na armadilha. Cura. É o último. A DLC vai ter que fazer. Ah, mas daí é outro jogo, né? Pense comigo. Aí é DLC. Aí é outra coisa, mano. Jogo é jogo, treino é treino. Cansei. Pus o gancho! Isso, cara. Oh, que rolê, hein, mano? Chego nunca no local. Nossa, esse gancho é muito bom, mano. O cara que inventou ele é muito inteligente, ó. Ah! Gente, o que que aconteceu? Vocês viram que eu usei o gancho. Vocês concordam? Vocês viram? Vocês estão de prova. Vocês estão assistindo o bagulho, mano. Quem é você, querida? Onde é que eu vim parar, mano? O que aconteceu? O gancho bateu na safe zone. Mentira que ele bateu na safe zone e daí não deixa usar. Nossa. Mentira, mano. Obrigado. É bom saber disso. Talvez eu o veja na torre. E aí, chat. Salvamos o moleque. Vamos lá na torre chegar e falar boa tarde. Daí ele vai falar boa tarde. Se está procurando comida, vai ter que esperar e pegar a sua ração, como todos. Não é por isso que eu estou aqui. Eu sou o Crane. Sou um runner. Tem alguma coisa que eu deva procurar por aí? Ovo do Bré Plus 3. Estamos em falta de tudo. Comida, água, remédios. Você não espera que a cidade velha seja mais pobre do que as favelas. Mas é, tenho que admitir. Isso me fez pensar sobre os rumores a respeito de um grande depósito escondido em algum lugar da cidade. Pena que a única pessoa que saberia se é verdade é Tabi Tjerdal. Mas você não vai conseguir nada com ele. Onde eu o encontro? Pela cidade. Ele não é perigoso. Ele é só... difícil. Ele é o antigo secretário da cidade. E ele pode ser extremamente burocrático com relação a essas coisas. Tente não matá-lo. Mas se você tiver que matá-lo, eu vou entender perfeitamente. Tá em que dificuldade? Hardcore, modo Edu. O mais difícil possível. Mentira, tá o mais fácil possível. Nem tem zumbi no meu jogo de tão fácil. que machado é esse? Tá falando que minha casa é aqui. Como que eu entro nela? Vem, senhor. Toma. Tomei uma barrinha de cereal. Vem aqui, senhora. Vem aqui, senhor. Ah, você tá vivo. Vou botar em cima. Pronto, chat. Liberamos todos. Ai, ai. Ai, que medo. Achei que eu ia cair. Pode ligar a lâmpada. Peraí, a lâmpada. Ah, não. É fechar aqui. Toma. Bora ligar a lâmpada. Pronto, chat. Zeramos. Vou ganhar um ativement, hein. Caralho! Daí, o ative. Liberamos todas as safe zones, chat. Todas. No mundo. Agora a gente pode ir pra história. Cadê? Ali. Let's end the goal. Let's end the goal. Let's end the goal. Let's end the goal. Eu tô preso. Não tem saída daqui. Eu achei que dava pra chegar no apartamento, mano. Esse gancho me deixou mal acostumado, chat. Esse gancho me deixou mal acostumado. Quando não tem ele, agora eu tô com preguiça de andar. Drop aqui? Ele me deixou muito mal acostumado, mano. Agora eu tô com preguiça de andar. Pra puxar. Pra puxar o zumbi? Bom, valeu a tentativa, né? Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado. Com o teu amor. Então volta. Traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Que que você vai fazer agora, ô saco de carne? Ô irmão, dá o seu dinheiro. Me dá o seu dinheiro. Salvei. Ai, chutei sem querer. Obrigado, meu anjo. Eu tô sem kit, mano. Eu preciso roubar uns caminhões elétricos em chat. Eu chego e ele quer assaltar os... Eu não fui assaltar ninguém, cara. Eu salvei o cara e eu mereço dinheiro, certo? Ficou errado. Aí, gente. Vou conseguir meter o fast travel, hein? Depois dessa missão. Eu vou lá na torre entregar as missões que eu tenho pra entregar. Aí a gente vai completar umas 80 missões. Onde você tá, meu príncipe? Fala pra mim. Aí não é lugar, né? Gente, o que que eu faço? Eu tô preso. Deu errado, mano. Não, calma. Eu vou conseguir descer aqui. É... Como que eu vou... Ah, não dá pra usar o Hulk aqui! Por isso que eu quase morri. Gente, o jogo me impede de usar meus itens aqui. Aí é foda, né? Aí eles querem que eu morra. Dá pra abrir essa janela? Vamos ver a transmissão. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Sou o último sobrevivente da quarentena, mas posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda tô vivo. Eu aí em 2050, mano. Depois de sete anos sem sair de casa. A vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente... Nem fala isso. É o Goku! O Ministério fez isso. Tão inventando desculpas para o resto do mundo para destruir uma cidade. Olha, Cranny, antes que você saia indisparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos o mensageiro Michael no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar puê. Fala para o Michael que eu vou ajudá-lo. E enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade, fazer com que ela me encontre. Você tem minha palavra. Encontre Michael nos esgotos. Não, cadê o pôster? Caralho, os caras são muito mentirosos, mano. Caralho, sei é que. Sério, mano, meteu a fake news para cima de mim, mano. Olha esse pôster aqui, cara. Ah, me poupe, né? Na parte de baixo da torre? Ah, não. Vamos pedir para eu subir de novo? Onde que é a parte de baixo da torre, mano? Até agora eu não descobri. É muito difícil essa parte de baixo da torre. Quarta abre? Ah, não abre. Gente! Onde é a parte de baixo da torre, cara? Mano, é muito difícil, cara, essa parte. O jogo, ele não quer que eu entre no lugar certo. Onde é que é a parte que abre? Isso abre? Isso abre? Não. Achei! Calma, é aqui? O que é essa porra aqui, mano? É um vento? Negociar. Eita, o tiozão... Eu não posso vender que eu tenho que usar meu café ainda. Vou vender a faca cucuri. Ah, não, isso aqui é para comprar, caralho. Até que eu estranhei o preço, porque eu não vendo os itens sem preço, caro. É difícil decidir, não é? É, difícil. Olha lá. Ah, não. Você não vai me bater com esse pau não, né, o louco? Você é o Crane? Se parece com ele. Sim, sou eu. O que está fazendo aqui, garoto? Você está sozinho? Meu pai morreu uns dias atrás, mas me mostrou como sobreviver. Olha, cara, meu pai me deixou um estoque para o Crane. A voz dessa criança, mano, do adolescente de 25 anos. Ok, tudo bem. Como é que eu posso provar isso? Vai lá fora e me mostra o quanto você é rápido. Meu pai disse que o Crane era mais rápido do que qualquer um. Então, tente ser bem rápido. Eu não. Você vai bater na minha canela com essa porra de pau? Você acha que eu não acredito? Você acha que eu não... Ah, vai lá. É, gente, ainda não sei como é que entra na parte da torre. Não era essa parte, aparentemente. Gente, eu não sei o que era o pôster. Olha os ícones. Então, eu estou vendo os ícones, mas eu não sei chegar neles. Você entende a minha situação? É uma situação extremamente complexa. Eu vejo os ícones, mas eu não sei chegar neles. Quase. É onde você estava? Como que eu cheguei ali mesmo? É aqui? É aqui? É aqui? Não. É aqui? É aqui! O ministério convenceu o resto do mundo de que não há nenhum sobrevivente em área. E agora estamos prestes a ser bombardeados. Tenho que ajudar os brasas a levar a mensagem para o mundo lá fora. É, mano. Cara, acho que só tem um sobrevivente na quarentena. O que você acha? Ah, agora eu tenho que marcar esse local, mano. Tem um negócio especial pra você. É aqui, hein, chat, que eu vou pra próxima cidade. Mas primeiro... Vou pegar uns itens aqui, né? E deixa eu entregar pra esse tiozão aqui. Você é um salvador. Esses maníacos por café são perigosos. Eles são quase zumbis que falam. E só sabem falar de uma coisa. Ataduras. Maravilha! Todo mundo adora ataduras. Pelo menos são as pessoas que precisam, né? Os outros... Nem tanto. Mas o cara que vive do outro lado do corredor acabou de arrancar o polegar fora. Então ele realmente vai gostar disso. Ei, você não viu nenhum polegar sobrando por aí, viu? Não vi, mano. Quando ele atirou com a arma, o dedão dele meio que voou pela janela. Parece tipo um nugget com um buraco de bala. Não? Bom, fica de olho. Ah, completamos. O que que falta mais? O que que falta mais? Quando estiver lá fora, nunca deixe eles te cercarem. O que que falta mais? Meu Deus, quantas missões! Ah, os giz de cera. Caramba, ainda falta líquido disqueiro, mano. Porra, Chachi. Faltou líquido disqueiro ainda, mano. Vamos entregar os giz de cera pra professora. Você pegou o líquido? Eu entreguei já pra ele, mas precisa de mais, aparentemente. Eu entreguei pra ele. Mas ainda precisa de mais líquido disqueiro, mano. High Lord, B-A plus E6. Ah, ouba, tem Vod jogando Witcher 3? Tem, mano. É um collab que eu fiz com o Iodão. Você assiste metade aqui e metade no canal do Iodão, mano. Tá? Aí tá ele. O melhor runner do pedaço. Eu sou mesmo. Sou mesmo, mano. Sou mesmo, mano. O que que estão que tá falando que tem aqui? Cadê o filho da mãe dele que eu achei? Ah, aqui. Ele aqui. Obrigada por salvar meu filho. Sinto tanto não ter conseguido salvar o pai. Eu também não consegui salvar ele. O homem era teimoso. Não era ruim, mas... Ah, não. Não conseguia ver as coisas pelos olhos dos outros. Só sequestrou teu filho, mano. Não era ruim, não. Tem muita gente assim por aí. O Daúde queria entregar isso. Você pode dar pro Sam e dizer que... Ah, é o brinquedinho. Você é um homem incrível, Sr. Crane. Obrigada. Boa sorte, Salma. Pronto. Terminamos essa? Era uma missão isso? Bom, acho que era, né? Entregar o giz das crianças. E aqui... Quantos por cento a gente tá? Chato 53, hein? O que que é, senhora? Não sei o que que é, mano. O que que ela me deu, pra falar a verdade. O que eu aprendi a fazer, mano? Pistola alemã silenciosa. Eu preciso de cinco pacotes de requisição. Chate aí. Quebra gameplay, hein? Pistola silenciosa. Ah, o dinheiro ela não me deu. Devolve. Cacete. Hum, desculpa. Eu esqueci de pegar mesmo. É... O que mais que a gente tem de... Ah, tamo acabando as sides, vai. Falta só 250. Tá de noite, né, chate? É peligro, né? É peligro, né, isso? Sabe, me contou sobre o posto tomado por capanagas dos raios. Onde que é essa missão aí, mano? O chate tá de noite, hein, mano? Tá de noite. Com o silenciador você vai poder usar arma sem problema, hein? Então, mas eu preciso pegar cinco pacotes de requisição. Lá na outra cidade, né? Pra pegar os pacotes de requisição. É os drop, né? Porra, mas eu vou meter essa pistola, mano. Imagina sair dando bala em todo mundo, sem fazer barulho? Arma silenciosa é embaçada de pegar? Como assim, o CEQ? Não é só você pegar cinco pacotes de requisição? Nossa, aí vai acabar play, mano. Anal gameplay, você curtiu? Vem cá, tem um negócio especial pra você. O que que você tem? Uh! Caralho! Rifle militar camuflado. Nossa, é uma bosta, né? Vamos voltar lá na outra cidade, mano. Mas precisa de bala subsônica. Precisa de bala subsônica! Ah, cara! É sério? Libera o gancho, muito bom. Não, não vou liberar o gancho, não, mano. Não gosto. É, aqui ó, o pacote pra pegar. O que que é isso aqui? Posto avançado de Rise. Ah, eles querem que eu libere os postos, né? Avançado do Rise. São dois postos? É esse e aquele, eles querem que eu libere. Ah! Poxa, eu vou meter uns kits médicos aqui. Veneno de fugitivo. É... Bomba eu posso fazer também. O que que eu ia fazer, gente? Eu esqueci. Ah, lembrei. Vai de noitizão mesmo? É lógico. Quem falou quem é? Eu gosto de jogar de noite, mano. Pra dar mais emoção na play. Vi um sinal por perto. Aposto que alguém entrou num bom grupo de bandidos. Alguém logo vai estar morto. Aranha sem pernas. Que isso? Arma anti-gado. Não faz isso, mano. Você vai morrer. Ai! Caralho, irmão. Como é que você me acerta? Ah! O cara me acertou tiro. Ah! Aí! Você tá morto. Você tá aqui! Você tá morto. Aquele bicho não morre? Eu queria tentar descobrir. Ele morre? Eu matei! Chat, eu matei um pica. Eu matei um dos pica. Ai! O primo que tá vindo! Não, relaxa. Vamos no game. Ah, mano. Os caras têm uma visão muito privilegiada. Tem algum primo teu aqui, mas... Acabou. Ah, tá bom que é pra baixo. Mas como que eu entro? Se é pra baixo. Preferência pela porta, né? Sempre uma opção boa, eu diria. Perereca suicida! Se joga na pica. Se joga na pica. Que isso, cara? É... Vamos entrar, né? Vamos entrar, vamos entrar. É uma música. É uma música, mano. Na moral. Vamos ver. É Legacy Heart Rapples 7. Cassione Rapples 2. É um funk, cara. Apertou, miserável. Meu Deus. Bom, é que é que eu vou ficar full bala, né? Apareça! Achou! Lagou, cara! Você viu? Dá pra lutear aqui? Deve dar, né? Mas... Pô, pra que que eu vim liberar essa giromba, viu? Cadê o cara? Tem um aqui. Ah, tem uns caras que não... Ah, o cara tá em cima. Tem uns caras que não morrem, viu? Tem um aqui. Cadê o príncipe? Obrigado, meu anjo. E tem o último que está... Em cima. Como... Como que eu vou pegar esse último tio aqui? Cadê? Meu Deus, eu quase morri pro último cara perdido na gameplay. Ah, tem mais gente. Ai, caralho! Meu Deus, eu não quero morrer, mano. O último tá aí embaixo. Vou cair metendo Matrix. Agora acabou, né? Se vier mais cara, pode desinstalar o jogo. Pronto, gente. Por que eu não tô upando... Pronto, liberamos o apartamento. Do nada, o jogo virou COD? É, irmão! Assim que é bom um CODzinho da Microsoft, não? Rainha Kashi Brea Plus 3. Boa tarde, ela pretende fazer cosplay de Kimetsu no Yaiba? Eu vou fazer, eu vou fazer. Vou fazer na próxima BGS. Anime Friends 2020 e 4. Eu vou tá lá. Vou tá lá, vou tá lá. Com certeza. É... Gente, eu não sei sair daqui, né? Pra variar. Ah, acho que eu aprendi. Não, não aprendi. Gente, como é que eu entrei nesse lugar? Pela porta do elevador, né? Vai de Tanjiro? Não, Tanjiro não, mano. Eu vou de... Não vou falar de quem que eu vou. É segredo, né, mano? Pelo amor de Deus. Segredo, mano. Não, eu não vou de Nezuko também, que Nezuko, putz. Não combina comigo a Nezuko, mano. Mas não vou falar de quem que eu vou, mano. Porque... Não vou sair dando spoiler assim, né? Eu tô trabalhando ainda no meu cosplay. Vai que dá errado eu tenho que mudar de personagem. Daí vocês vão ficar me cobrando, mano. É zoado, né? Ou não? Caralho. Caralho. Faca-bosta, hein? Sai, tio. Sai, tio. Mano, se eu ficar vivo, eu vou ganhar muita XP. Tem que elezicar, obviamente. Eu espero que eu fique. Porque essa Knight aqui tá agitada, hein? Tá, vamos liberar esse outro posto avançado, porque a gente já fica liberado, né? Onde que é o posto avançado? Cara, tudo tem que arrombar nesse jogo, mano. Impressionante. Os caras trancam todas as portas. Ah, abre. Caralho. Deixa alguma porta aberta, cara. É pandemia. Ninguém deixa a porta travada na pandemia. Olha o fluido de isqueiro. Dois ainda, hein? Aí, ó. Pronto pra ser continuada. Acho que já peguei, talvez, todos. Ai. Igual no vida é real, é? Ai. Cara, a minha dificuldade é descobrir como é que... Ai. Caralho. Nossa, se eu tava ouvindo o passinho dele. Cara, que medo, hein? Meu Deus, ele me viu. Não, não viu, não. Eu só preciso descobrir onde é que é esse armazém dos caras. Ó, tá tudo trancado. Como que eu entro aí, hein? Ó o bicho do demônio ali. Tô ouvindo um barulho muito funk. Eu não sei entrar ali, gente. Talvez. Essa porta pra ninguém me ver, né? É embaixo? Eu sei que é embaixo, mas acho que entra pelo telhado, não? Entra pelo telhado, né? Meu Deus, aí é muito foda. Calma, calma, calma. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Meu Deus. Abre! Abre! Não, mas não dá pra entrar por aqui. Como é que entra nesse lugar? Caramba, os caras são muito bons. Não, continuo sem saber como é que entra aqui. Gente, não sei entrar, mano. Cara, vocês são muito burros, zumbi. Ó, quase dá pra entrar por aqui. Não sei. Alguém sabe? Eu já tava. Eu já tava, mano. Achei que era... Imagina, era aqui, mano. Embaixo? Não sei, ué. Eu desci já, dei a volta no carro inteiro. Ah, não. Preparação. Três da manhã. Você passou por cima da entrada no telhado? É no telhado mesmo? Gente, eu não sei onde é que é a entrada nisso, mano. Tô com uma dificuldade tremenda. Na parte de cima da barricada? Não sei o que significa. Ah, tem um gigantão. Ah, não. Não é. Vixe, eu não sei entrar não, mano. Alguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Que saco. Que saco. Ah, mentira. Não é uma mentira isso, mano. Mentira que tinha um buraco ali, velho. Pô, já vou puxar a arma militar na minha mão. Porque, né... Victor, briar pelos 18. Gabriel, o Zé por isso aí se deu pro Alexandre. Alex tentou ganhar um salve, mas não é assim que funciona. Você acha que eu vou cair, né? Sou treinado, cara. Thiago, briar pelos três meses. Muito obrigado, mano. Acabei de chegar. O título tá certo? Ué, não tem como o título tá errado. Porque quem que é a pessoa que decide o que tá certo e o que tá errado no título? Eu, né? Só, eu acho. Então, assim... Tá certo, né? Tá certo? Eu nem sei qual que é o título, pra falar a verdade. Padi. Dá licença. Tá parcialmente errado. Você não é o mestre do parkour. Lógico que isso... Na vida real, né? No jogo, eu concordo. Come bala, então. Come bala, então, você também. Vai, Zé. Toma. Cara, toma a tira e grita socorro. Toma vergonha, irmão. Não, pica. Você não é o trabalhador do Ryze? Ah, fala sério. Me perdi. Meu Deus, mano. Na moral, esse jogo é muito bugado, às vezes. Ó, quase craftei 100 itens. Fecha a luz! Eu não enxergo! Eu não enxergo! O cara fica com essa luzinha acesa, mano. Não dá pra enxergar. Caralho, os caras tudo... O podcast, gente! É aqui que eles fazem. Me perdi. Continuo perdido. Achei. Ele tá vindo. Toma essa, ele é tido. Irmão, eu não enxergo, cara. Ah, é bom acender a luz, né? Esqueci desse detalhe, mano. Quase pulou bala de novo. Tá bom! Caralho! Caralho! Que susto, cara! Vai mesmo! Acabei de ver. Mano, não acaba esses caras, velho. Que isso. Era. Cacho, eu não posso morrer. Eu não posso morrer. É questão de honra gamer 3D. Cara, essa luz me atrapalha muito. A luzinha das costas dos caras, mano. Não dá pra enxergar, mano. Onde o cara tá. Ô, esse jogo era de matar zumbi? Cara, não acaba os tiozão. Vai vir mais ainda, né? Eu só queria enxergar. Eu só queria enxergar. Pelo amor de Deus. Não acaba isso, não. Acabou. Acabou. Pronto, liberamos. Pronto. É isso, mano. Tem uma bundle que granha a skin de arma. E essa skin tem mira na arma. Raphsans vai a plus sub. Igual Jotossauro vai a plus sub. Mercedes vai a plus oito. Tudo. Nada, meu presidente. Nada. Mais cinco pau. Chate! Cara, eu só tenho isso de side quest? Pequeno, né? Pouca, né? Essa daqui talvez eu tenha até completado já. Vamos ver o Rupert, o armeiro. Última side quest, aí a gente vai pra principal de novo. Upa! Não quero não. Um ponto é muito pouco. Quero mais. Cada vez eu quero mais. Agora são, gente. Cinco da manhã. Bom. Já, já. Já, já ficar de dia, né? Pelo menos. Eu nem sei que horas fica de dia, mano. É seis? Pô, sobrevivemos a noite bem sobrevivida essa, hein? Matamos um bichão foda. É que lugar foda a torre, mano? De noite? Caralho. Muito bonito, né? Atarei, ele deu um bom XP. Deu? Parece que eu nem opei, mano, direito. Vamos ver o Rupert, o padeiro. Não consigo usar meu gancho, por quê? Cada vez eu quero mais. Mas vai upar quando ficar de dia. Ah, up! Ó, tá tocando a seladeira. Aí, caralho. Não percebido. E aí? Cadê? Me dá o prêmio aí. Sério? Dois mil? Me arrependi, desculpa. Caralho, tio. Tá forte, hein? O que era pra eu fazer aqui? O cara tava morto, mano. Entendi. Não, 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 não. Deixa o Zé roela, mano. Vou ter que pegar a drop pra construir minha pistola subsônica, né? Mano, os caras desse jogo tem a cabeça muito forte, mano. É surreal, mano. O cara não morre. Pode dar muito tiro e os caras não morrem, mano. Estrela ninja premium. Eu não vou ficar com a minha estrela ninja premium. Eu gosto de uma estrela ninja premium. Não, não me grita. Não, não. Ah, vocês não passam aqui. Eu espero, né? Pronto, ó. Um. Falta quatro. Cadê o Rupert? Ele tá aqui dentro, né, mano? Jobilador B.A. plus sub. Tiago B.A. plus semi. Estou jogando Dying Light vendo você jogar. Aliás, te ultrapassei na história já. O cara é praticamente o Ayrton Senna, mano. Não é possível. É uma competição, Tiago? Não tava sabendo, mano. Caralho! É o Dumbledore! Ah, não. Você tem muitas crianças, mano. Essas crianças vão querer me matar. Me chamo Crane. Tô procurando o Rupert. Não, não está. Você está procurando um armeiro que por acaso se chama Rupert? Tá bom, beleza. Eu quero discutir umas modificações nas armas. Trabalha pro Rice? Não. Hum, bem. Isso ajuda. Mas eu estou esperando que a minha esposa, Jasmine, volte. Antes disso, não possa sair. Ela provavelmente morreu. Não, não muito. Então pode demorar até ela voltar. E essas crianças, os pais delas? Mortos, espero. Todo dia eu morro de medo que um deles vá até a janela e veja a mãe ou o pai se arrastando pela rua. Não sei o que eu faria se isso acontecesse. O que disse a eles? Meias verdades. Que uma magia terrível tomou conta da cidade e que eu sou um mago do bem que pode protegê-los. É meio um jogo sem fim. A Jasmine faz isso melhor. Mas, poxa, sou um armeiro. Por que estou nessa maluquice de histórias mágicas? Parece que você está indo bem. Não estou, não. Tem uma garota chamada Ayla. Ela é diabética, mas a insulina dela acabou faz um tempo e o açúcar no sangue está super alto. Ela está desidratada e exausta. Jasmine diz que se ela não tomar insulina logo, pode entrar em coma e morrer. E aqui estou eu, com um chapéu estúpido de mago. E as crianças esperando que eu as cure com uma poção mágica. Talvez seja a hora de contar a verdade. Não existe mágica do bem. Somente a do mal. Relaxa, Rupert. Tem uma farmácia na cidade. Talvez eu ache insulina por lá. Sério? Cara, se você pudesse fazer isso, não sabe o quanto eu agradeceria. Tem um rádio aqui. Se a minha esposa voltar, devo ir pra casa por um tempo. Mas eu te aviso antes de partir. Cinco pau, hein? Ai, chat, fiz a metade da sidequests. 19 de 44. Falta só. Eu não consigo acender a luz, por quê? Metade da sidequests, mano. Tá bom, né? Metade, chat, não? Realmente é metade? Cara, eu dei uma arredondada ali. Mas se você parar pra pensar... Vou só fazer essa e daí a gente vai seguir na história principal, porque... Não temos tempo a perder. Certo? Deus. Se eu cair aqui, eu morro. Tem uns zumbis que eles se recusam a morrer, velho. Ó. Os bichos não morrem. Ó, difícil. Acho que termina amanhã. Eu acho que a gente termina amanhã também, mano. Mas se não for amanhã... Sexta a gente termina. Se não for sexta, segunda a gente termina. Mas acho que amanhã ou sexta a gente termina, mano. Estamos bem no leite do leite do game, não estamos? Da farmácia aqui. Hoje não. Hoje não termina que... Eu tinha que pegar o bagulho e escuro nos... Meu Deus, tô cansado. Esse machado não tem modificação. Não, quero a minha arma. Não, me morda! Tua louca! Tio, você não morre, não? A mina não morreu ainda, chat. É impressionante. Subé, sombra é a plus 2. Lucas vai a plus 9. Como é que abre a geladeira? A porta da farmácia, no caso. Aqui deve ter geladeira. Estou morto já. Como é que abre a porta da farmácia, mano? Cara, esse jogo é muito complexo pro meu cérebro. Nada abre, mano. Esse leite... Vai, gol. Vai, gol. Vai, gol. Vem aqui. Pai no chão. 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 Cara, eu odeio esses zumbis. Fiz muito barulho, né? Pronto, acabou o barulho, gente. Como é que tá minhas munição de rifle? Quase full, quase full. Vamos tirar os caras que faltam aqui. Deve ficar fã. Cara, eu não matei mais cara não aqui? Aqui. Aqui, ó. Tem mais, não tem? Pronto, gente. Matamos. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Do Barcelona, mano. Ops. Giovanni B.A. Plus 3. Faz a DLC Bozak? Não vou, mano. A única DLC que eu vou fazer é a The Following que tem história, mano. A Bozak não é só ficar matando horda. Então, infelizmente, minha mãe não permitiu eu jogar. Falou que é muito violenta, mano. Foi. Galho! É essa, mano. É a mesma. Pô, tem um drop aqui. Agora que eu me toquei. Tudo isso que tava cheio de cara? Será? Bozak é tipo um jogos mortais? É? Kat, mas eu não vou fazer. Desconante. Da onde você veio, querida? Fala pra mim. Da onde? Da onde? Caramba, mano. Fala que minha vida tá só o pó, né, mano? Também que eu achei uns chocolatinhos. Alguns zumbis saírem do armário e me morderem. Ah, geladeira aqui, que eu sempre falo. Não, eu achei um kit. Graças ao senhor. Não encontrei insulina. Bom, daí o problema é de quem? Daquela menina, né? Infelizmente. Não achamos. E agora? Tem outra farmácia, mano? A gente vai salvar ela, chat. Relaxa. A gente vai atrás, mano. Não vamos deixar ela morrer, não. Tá louco? Aquela outra porta não dá pra abrir. O quê? Quem é você? Eu não enxergo. Me desculpa, eu não tenho escolha. Por quê, cara? Ó o primo aí. Eu esqueci o quarto, que é mó bom, mano. Isso é uma farmácia? Não, é na frente a farmácia, mano. Saudade dos hambúrgueres? Quem é hambúrguer, mano? Nossa, eu tô afim de comer hambúrguer. Ó, aqui não parece... A Grécia? É mentira. Eu falei qualquer coisa. Eu nunca fui pra Grécia, mano. Bebe pra parecer, né? Não me abraça! Ai, mano, cabeção duro, hein? Mano, quando eu pesquisasse o corpo do cara... Mano, esses zumbis, eles... Como que eles sabem que eu tô aqui, mano? Eu não tô fazendo nenhum barulho e eles vão chegando. Eu adoro um cabeção duro. Que isso, cara? Caralho, mano. Que susto que eu tomei, mano. Ai, mano, na moral. Como é que eu chego nessa farmácia? Tá falando que é aqui embaixo, mas eu não sei. Ai, achei! Não, 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 não. Eu morri. Não, não, não. Mãe, caralho! Mano, esse jogo é um dos piores. Não. O que é isso? Mano, eu tenho um ódio desses zumbis corredores, mano, porque vocês não tem noção do ódio que eu tenho, vocês não tem a mínima noção do ódio que eu tenho, mano. Desses zumbis corredores. Muito! Isso daqui é mal... não, isso daqui não faz sentido. Isso daqui não faz o menor... Olha o porra correndo. Cadê? O filho da puta! Desculpa, eu fiquei com F. Ah não, outro! Calma, gente. Você viu? Ela teve um momento de lucidez, ela falou, please, no! Fiquei com dó... Não, não, não... Não é possível! Seu f... Mano, eu juro que se vier mais um, mano... Vou falar para vocês. O que mais dá para a gente botar aqui, mano? Eu não tenho as armas necessárias... Eu não tenho as armas necessárias... Eu não tenho as armas necessárias... Tô embasbacado Cadê a insulina? Gente, se vocês fossem uma insulina, onde vocês estariam? Ah, talvez aqui. Ah, isso é insulina. Não tem insulina aqui. Troy, tá me ouvindo? É o Crane. Sim, Crane. O que você precisa? Tem um monte de crianças na creche em Magic Fortress. Sabia disso? Isso é novidade. Achei que o lugar estivesse vazio. Eles precisam de ajuda? Pelo que vi, sim. Vai demorar até que alguém chegue lá. Entendi. Eu vou ficar aqui até alguém chegar. Enquanto isso, eu preciso de insulina. Eu tô numa farmácia agora, mas tá vazia. Você poderia checar se o computador ainda funciona? Mentira. Porra, sai da farmácia à toa, mano. Sai da farmácia à toa. Não, não vem me morder, não. Eu sou o... Não vem. Não vem, seu o... Não vem. Não, vem! Como que o PC vai funcionar? Cadê o PC? Ah, nossa. Não é que funciona mesmo, gente? Olha lá. Ah, mentira que eu tenho que olhar o computador de novo. Ah, não. Já olhei, né? Caralho, o pai da Ayla comprou um monte de insulina já. Não era mais fácil. Já ter visto isso antes, mano. Vambora. Vai terminar de matar o pai dela. Ela deve ficar morto, né, mano? Senão, o pai já tinha entregado a insulina para a filha. Certo ou errado? Eu diria que é mais ou menos certo. Mano, o bicho não para. Olha! Caralho, o bicho é muito inteligente. Mano, às vezes os bichos tomam uma só que eu fico até desacreditado, mano. Uma só o bicho tomam, mano. Meu Deus! Olha só. Olha lá, amor. Mano, de onde vocês estão vindo, cara? Nossa, eu estou com um monte de rifle militar, mano. Eu preciso vender esses rifles, velho. Agora que eu me toquei. Caralho, é uma espada turca. Estou com 50 rifles, mano. Acho que eu peguei para vender e esqueci. Vamos voltar para vender, mano. Aí os caralho, por que você não usa a espada? Chate, porque eu não preciso, mano. Tá? Quando eu for usar, vai ser a hora de usar. No momento ainda não é a hora de usar. Eu decido a hora de usar, porque eu sou um dos melhores do mundo. Como é que a gente está na casa do tiozão, mano? Ali, né? É, não usei nem a outra lendária ainda. Por quê? Porque eu estou esperando... Cadê a insulina? Estou esperando gastar minhas armas que eu estou usando, mas não gasta nunca. Pô, esse lugar secreto aqui, hein? Olha o pai dela, mano. Morreu. Papai! Bom, acabou o papai. Pô, eu usei o machadinho. Eu não estou usando o machadinho, Alan. Você está gastando esse primeiro. Procure dentro do apartamento. Mano, tem uns caminhos secretos aqui, velho. Ah, está aqui, hein, sulina. Bilhete de Ekrem. Marica, estou indo na farmácia pegar o remédio da Alia. Depois vou na pizzaria Farhat. Então vou pegá-la na creche. Devemos estar em casa com um jantar às seis. Te amamos, querida. Ah, ele não chegou. Ele morreu na pizzaria. Então ele foi à farmácia, mas nunca foi pegar a filha. Então ele morreu na pizzaria. Rupert, onde é a pizzaria Farhat? Que? Me passa o endereço. É perto da Magic Fortress. Na Mercantile Street. Olha, alguém quer uma pizza, mano. Giovanni, brilha pelos 18. Calma aí. Foi, 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 foi. As saídas de quase esses jogos são muito boas, né? Uma nota 2,5. Ou não? Meu Deus. Era a pizzaria Farhat. Caralho. Não era pra subir aí, né, anjo? Não, não era pra subir. Não, não era pra subir. Sai, louca! Mano, eu odeio vocês! Mano, esses bichos de corredor são muito chatos, cara. Eles surgem do nada, parece. Parece que eles têm um teleguiado de humano. Tem cês não morre não, mano. Faz isso pra mim. É complicado ou não é? Corta a perna. Não, 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 não. Isso, isso. Mata o zumbi, isso. Gente, não tem como, cara. Não para de vir zumbi, mesmo sem fazer barulho. Eu tô matando o zumbi com o pau na mão. E os bichos não param. Parece que eles adivinham onde eu tô. E daí agora veio um meliante ainda, mano. Porra! Como é possível isso? Fala pra mim! Como é possível isso? Eu perdi minha arma? Ah não, era o facão que tava aqui. Bom, pronto, tá acabando essa merda dessa foice. Tá uma bosta, tá vendo essa foice? Ah, mano, vai lá. Olha o porra aí. Vem, seu porra! Mano, eu não aguento. Ninguém morre, cara. Isso, mata o zumbi ali. Gente, ninguém morre, cara. Cadê a casa da menina? Cadê a insulina? Antisina, irmão? Eu quero insulina. Ô, toma essa... Não, você vai defender, né? Irmão. Você não quer viver o puto, hein? É bom você morrer logo, porque se eu ficar puto nessa porra de jogo... Ó, meu primo já... Já foi, mano. Parado. Finalmente, os caras morreram. Mano, cadê a porra da insulina agora? Não, cadê a porra?